As startups também estão chegando no campo e olha, tem uma ideia bem bacana que surgiu dentro da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul e vem ajudando os produtores a rastrear a qualidade do produto que chega até a mesa. Frederico, como que surgiu a ideia da Elisius, essa startup? Então, a Elisius surgiu de um grupo de amigos buscando plantar tomate no pé da serra aqui no sul do Brasil e acabamos vendo que era inerente a necessidade de um sistema de controle e automação, de cada um levar a sua vida. Foi amadurecendo a ideia, a gente acabou levando ela para a incubadora da URGS, em parceria com a engenharia e a agronomia da URGS, desenvolvendo esse sistema inteligente para controle e automação. De um ano e meio para cá, nós viemos digitalizando mais a solução, garantindo, assim, entregar para o produtor uma solução completa. A plataforma é jovem, né? Recém surgida, ainda está incubada, ainda está em processo de desenvolver mais potencialidades, mas o produtor, a cooperativa que contrata, o que que efetivamente pode usar nessa plataforma e ter benefícios? Por exemplo, você, produtor, que está vendo essa notícia, você vai ter um aplicativo mobile na sua mão onde você vai poder fazer registros como consequência, atender normas de rastreadibilidade, conseguir integrar isso com a sua cooperativa. A cooperativa vai ter um aplicativo na mão do seu técnico, podendo se comunicar mais eficientemente com o produtor e, assim, todo mundo ser beneficiado com essa centralização de informação e os relatórios que podem surgir disto. Que tipo de rastreadibilidade ele pode fazer? Fertilizante, defensivo, cita para a gente entender de forma mais prática. Perfeito. Então, hoje o que que a lei da rastreadibilidade vem nos pedindo? É ter as anotações do que que eu apliquei e quando eu apliquei, seja de uma aplicação de proteção ou uma aplicação de nutrição. Então, fora isso, eu tenho que também dizer que cultivar eu estou produzindo. Algumas anotações muito simples, mas que algumas vezes o produtor ainda não faz esse registro. Então, nós facilitamos isso. Como que ele pode adquirir esse serviço? Ele usa num aplicativo, numa plataforma online, no computador, é mobile, enfim? Perfeito. Nós temos a plataforma, ela é mobile e web. Então, o produtor, todas as anotações que ele fizer no celular, ele também vai poder fazer no computador. E para adquirir isso, o produtor pode entrar em contato com a sua cooperativa ou a integradora que está pedindo rastreadibilidade, eles entrarem em contato conosco e assim a gente buscar levar essa solução para o campo. Junto com isso, nós levamos treinamento para auxiliar o produtor a engajar mais nessas novas tecnologias. Para que culturas? Hoje, nosso principal foco está em videiras, que nós vemos muito o Vale dos Vinhedos aqui na nossa região. Nós trabalhamos com oliveiras, nogueiras, viemos da olericultura. Então, nós atendemos uma ampla gama de culturas dentro dessa área e fazemos alguns testes. Nós desenvolvemos sempre o sistema, sempre modular, de forma que ele sempre, como eu posso dizer, ele sempre atenda às diferentes culturas com diferentes ciclos. Personalizado. Personalizado. Essa é a palavra. Essa é a palavra, conforme o seu cultivo. Perfeito, obrigada Frederico. É isso aí, a gente jovem pensando o futuro e a segurança alimentar do agronegócio.